Neste sábado no quadro na sua casa a gente conta a história do seu João, da Dona Elice. Seu João, aliás, mais de 20 anos no serviço público patobranquense, viajou o Paraná com os atletas aqui da cidade. E a gente convida você para acompanhar neste sábado no Repórter Cidadão, o quadro na sua casa.